Não pense assim! A gente vai deter ele se agirmos juntos! Falando nisso, você me deu uma mão aqui? Sim! Sim! Pode deixar! Tá bom, Peach! Deixa comigo! Manda aí, cowboy! Mopa, opa, pera! Puxa, pindão! Se segurem, setinho! Spider-Man! Aí! Tá com a mocinha! Te peguei! Incitação! Você tá bem, Spider-Man? Nossa! Tem algo pobre! Não, Ed! Você tá... Pescado, empolga! Parece legal! O poder sobre a vida e a morte me fascina! Nem tão legal! Peguei! Obrigada! De nada! O Spider-Man! Não! Assuste! Bebe-se! Aí! Você sabe que tá estragando o Natal, né? Os últimos seis Natais, eu passei preso atrás de dez metros! Esse eu vou aproveitar! Ele é uma ameaça! Muito leve! Ele é... Uma ameaça das últimas! Muito fácil! Talvez... Ele é... Um... Uma ameaça das últimas! Oh! Um... 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 oi mãe sim leite de coco oi mãe sim leite de coco eu ainda tô tentando achar tá sendo uma aventura você tá correndo é foi mal tentando pegar o trem não me dá pra não compre o leite volte logo por favor tá mãe te amo muito eu também te amo é agora ou nunca miles temos que deter ele já tô indo temos que acabar com ele o que a gente faz a chapa vai esquentar oi ruim ruim muito ruim oi 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 eu não vou voltar ao Vou te ajudar! Já posso atirar! Mais gente no topo! Viva ali! Viva ali! Vai! O que você acha disso? Pit! A coisa tá ficando feia aqui! A polícia e os fugitivos tão atirando! Ajuda a polícia! Eu consigo avançar! Mais um pouco! O Pit tá lutando comigo! Eu tenho que deter esses caras! Eu preciso de um acerto! O Pit não pode perder! Ele nunca perde! Miles! Eu preciso... Pit! Pit! Aguenta aí, cara! Aguenta! Spider-Man! Tudo bem? Pit! 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 Acorda! Acorda, cara! Acorda, cara! Acorda, cara! Esse Spider-Man quebrou! Eu gostaria de trocar por um outro! Eu gostaria de trocar por um outro! Esse vai servir! Miles! Sai daqui! Cai! Fora! Vai! Toque! O que foi isso? Hum? Hum? Não! 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 Como é que eu tô fazendo isso?! Penetrocitos?! Algum tipo de indução de campo?! Você sobrevive mais eu Mendotel! Isso! Você usou uma palavra diferente de esmagar. Está escutando dicionário? Você está aterrorizando as pessoas, Alenzen. Eu não vou deixar você machucar mais ninguém. Quero ver você tentar me impedir, Anakin. Eu não vou deixar você. Um bom adversário. Vai, mas não vai te acusar, Alex. Vai, mas não vai te acusar. 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 Você machucou a gente demais hoje, Alenzen. Você está vivo. Quase. Gente... Nossa. 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 A gente precisa conseguir. Maravilha. Simon Krieger. Sou chefe de pesquisa da Rockstone Energy. Muito prazer. O prazer é nosso. Ah, foi mal. A gente destruiu sua propriedade. Não. Fizeram um favor. Acabamos de comprar um lugar e íamos derrubar tudo para reconstruir. Mas vocês foram mais rápido. Queria agradecer os dois. Derrotar o Reno. Sozinho. Você vai longe, amigo. Valeu. Mas ele ainda é perigoso. Que nada. A gente segura ele para a polícia. Sabe, sempre achei que essas super tropas são um exagero até algo assim acontecer. Ah, o dever me chama. Ó, foi muito bom conhecer vocês. E faça-se a luz. Alô. Oi. Ele tá certo. Vamos embora. Deixem a polícia sumir agora. Tá. Tá ok. Bioeletricidade. Nossa. Pra ser sincero, eu tô com inveja. Ah, mas... Você é muito melhor que eu. Vamos fazer uns testes amanhã? Uma análise de voltagem? Ah, cara. É, foi mal. Eu tava pra contar pra você. Eu não vou estar aqui nas próximas semanas. É uma piada sua que eu não tô sacando? Não. A MJ vai viajar pelo Clarim e me chamou como fotógrafo. Tipo um trabalho de férias pra gente. Ai, cara. Olha, eu não sei se eu tô pronto pra ficar sozinho. Eu já ferrei tudo hoje com o helicóptero. Mas você consertou depois. Você salvou minha pele, Miles. Eu dei sorte. Tô. Tô. Eu tô nessa há oito anos sem ajuda. E pode acreditar, eu já dei muita bola fora. Mas é assim que se aprende. O que é isso? Presente de Natal. Mas primeiro, tem que fazer o juramento. Bom. Então, ok. Eu prometo fazer tudo ao meu alcance pra proteger a cidade. Eu prometo. É isso. É sério esse juramento? É claro. Imagina que eu acabei de inventar. Te vejo daqui umas semanas, Spider. O único Spider-Man de Nova York. Eu sou o único Spider de Nova York. Sou o único Spider de Nova York. Vai, não faz burrada. Mas já não está ficando exatamente o outrorole. Vai, não faz burrucio. Vamos ver, só. Vamos ver, vamos ver. Ai, Yankee. Cara, o Reno. O quê? Pois é, onde é que você tá? Você entrou no AP de boa? É, sua mãe me deixou entrar. Eu já espalhei minhas coisas pelo AP. Agora eu tô no parque, tomando um ar fresco. Perfeito! Bola no anfiteatro. Eu quero te mostrar uma coisa. Mano, é coisa de Spider? Por favor, fala que você tem um pedaço do chifre do Rhino, sei lá. As fotos que eu vi da luta são...